Esse é o projeto Cultura Livre nas Feiras O objetivo desse projeto é justamente esse Mostrar os artistas que fazem parte da feira de vocês A gente aqui está com o autêntico artista da feira Que é seu desidério, que está sempre lá na catedral Vocês sempre passam ver ele cantando E ele aqui vai mostrar justamente os causos dele As músicas dele, para todos vocês aqui em Toritama Então, no oferecimento da FUNDAP, Governo do Estado de Pernambuco E Secretaria de Cultura, com vocês Desidério no Cultura Livre nas Feiras, em Toritama Agora eu amava uma mulher E essa mulher me abandonou, sabe? Depois eu fui arrumando, arrumando, arrumei quatro Todas quatro me deixaram Aí eu digo, eu vou fazer o que agora? Aí eu vou fazer uma musiquinha Eu vou fazer uma musiquinha para as mulheres que me abandonaram Aí eu fiz assim A mulher que eu me casei Ela mora com o pastor A segunda mulher Ela mora com o doutor A terceira mulher Mora com o vereador E a quarta mulher Mora com o concursidor Ô mulher condenada Faz isso não, mulher Não deixa o cegue não Ô só fez desse cegue E meu Deus A mulher que eu me casei Ela mora com o pastor A segunda mulher Ela mora com o doutor A terceira mulher Mora com o vereador E a quarta mulher Mora com o compositor Ela tem duas fias Toda de um interesseira Uma vende galinha É aquela brincadeira Outra vende porco novo É aquela alegria Na casa dela Tá aquela porcaria É, é, é É aquela porcaria É, é, é É aquela porcaria Mas não é porque ela é porca Não é porque ela vende porco novo Agora o cegue amor A namorada Se vocês virem Aí, aí O lugar que ela morava Se chamava A ladeira do amor A ladeira do amor Já tá dizendo Deve ser uma ladeira boa Da nada Aí o cegue A ladeira do amor É boa de assumir A ladeira do amor É boa de assumir Ainda ontem eu vim de lá E já hoje eu quero ir Ainda ontem eu vim de lá E já hoje eu quero ir Na noite de São João Eu digo com um louvor Vou dançar no pé de serra Na radinho com meu amor Na noite de São João Eu vou dizer pra o senhor Vou dançar na radinho Pé de serra pro meu amor Ela é minha querida Eu também amo pra ela Quem tem um amor é boa Não despreze minha cancela Porque uma mulher boa Nós tem que ter a boa ela É o ceguinho ao vivo É o ceguinho em Toritama Cantando pra o pessoal É o ceguinho da Catedral É o ceguinho que faz alegria Pra todos vocês Agora pra vocês Aqui é o ceguinho